O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações apresenta nesta terça-feira, em evento com transmissão online, o módulo de cadastro para pesquisadores que trabalham com pesquisa em biodiversidade sem fins econômicos. Na ocasião, também serão anunciados os vencedores do prêmio MCTI FINEP de Biodiversidade. O prêmio visa revelar talentos, impulsionar a pesquisa científica e o desenvolvimento tecnológico, assim como promover a inovação na temática de biodiversidade, de modo a apoiar seu uso sustentável. A Mega Sena pode pagar R$ 3 milhões no sorteio desta quarta-feira, dia 20, pelo concurso 2473. O sorteio será realizado a partir das oito da noite, no horário de Brasília, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. Caso apenas um apostador leve o prêmio de R$ 3 milhões e aplique todo o valor na poupança da Caixa, receberá R$ 18.700 de rendimento no primeiro mês. A aposta simples na Mega Sena custa R$ 4,50. Os transportadores autônomos receberam mais uma estação do projeto Roda Bem Caminhoneiro, em Conceição do Jacuípe, região metropolitana de Feira de Santana, na Bahia. A vigésima primeira estação foi entregue nesta segunda-feira pelo governo federal. Até o momento, já foram investidos R$ 12,9 milhões na construção desses espaços em todo o país. O Roda Bem Caminhoneiro foi pensado para promover o cooperativismo no transporte rodoviário de cargas, com foco na organização dos profissionais autônomos. Cada estação entregue pelo governo custa em torno de R$ 180 mil e possui um escritório container equipado com notebook, smartphone e climatizador. As unidades ainda contam com um kit de abastecimento composto por reservatório e bomba. Além disso, a cooperativa recebe 15 mil litros de óleo diesel para alavancar seu capital de giro. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Melo. É notícia em dois minutos.